Fazer negócios com o Paraguai agora está na moda. Dizem que o Paraguai vai ser para o Brasil, que o México é para os Estados Unidos ou que a China é para o mundo. Muita oportunidade surgindo lá, especialmente para empresas brasileiras que querem se instalar no Paraguai para reduzir os seus custos de produção. Bem, falando em produção, uma fábrica tem um alto custo com o pessoal, com pessoas. E mais do que pessoas no Brasil, existem cargos trabalhistas muito altos. Qual é o comparativo entre Brasil e Paraguai? Será que produzir no Paraguai os encargos trabalhistas são mais altos ou mais baixos ou diferentes do Brasil? Quais são as diferenças? Eu entrevistei o meu sócio numa empresa chamada Braspar, que é o Claudio Gomes, especialista em criação de negócios e criação de negócios no Paraguai. Ele vai responder para você agora. Vou fazer um corte aqui, passo para ele e depois no final eu venho aqui para falar com você sobre essa ideia de produzir no Paraguai. A obra no Paraguai não é que ela é mais barata, o salário mínimo lá, inclusive, ele é superior em termos monetários ao brasileiro. O que é... a grande vantagem que tem é que os encargos previdenciários é que são mais baixos. Quanto é? Você lembra? Na ordem de 30% a 32% por funcionário. Certo. Se você pagar em números hipotéticos mil reais, você tem uma despesa da sua folha de mil e trezentos e vinte, mil e trezentos e quarenta reais. Certo. Então isso faz com que o país seja competitivo também nessa parte de custo de mão de obra. Esse 30% é só a Previdência ou é todo o encargo? Todos os encargos, incluindo o décimo terceiro salário. Tem décimo terceiro lá? Tem décimo terceiro lá, como tem aqui. FGTS? Não. Não tem FGTS? O que é similar com o Brasil é o décimo terceiro salário e para por aí. Você tinha me falado em outro momento de férias, né? Férias é muito importante porque férias, nos primeiros cinco anos, o funcionário tem direito a 12 dias de férias. Então você tem, do primeiro ao quinto ano, o funcionário na sua empresa, ele só tem direito a 12 dias de férias. Ele só vai ter direito a 30 dias, quando ele completar 10 anos na mesma empresa e o histórico quem faz é o funcionário. Então o que significa isso? Que se o funcionário tiver 9 anos e 11 meses, faltou um mês para ele completar os 10 anos e ele sair da empresa, ele zera todo o seu histórico. Então na prática, na prática tem o salário, não é que o salário que vai pagar para o funcionário ele é mais baixo que no Brasil, mas os encargos são, né? E a jornada de trabalho, parece que também é diferente lá. É, a jornada de trabalho no Paraguai, o Paraguai trabalha 48 horas semanais contra as 40 horas no Brasil e lá tem 5 ou 6 feriados a menos que aqui. Isso significa que aqui, num balanço anual, o funcionário, ele fica em torno de 300 a 360 horas, dependendo do local, à disposição do empregador. A mais do que ficaria no Brasil. Exato, muito mais se comparado com o Brasil. Com um atenuante, um atrativo enorme, que lá no Paraguai não existe a figura do sindicato. Ah, não tem sindicato no Paraguai? É, o sindicato de empregados não existe e realmente não é incentivado a se criar isso. Os acordos são feitos entre funcionário e patrão? O relacionamento sempre é feito entre o patrão e o empregado. E aí se fecha um acordo. Inclusive para a adequação da carga horária semanal, porque muitas vezes o próprio, principalmente aqui na fronteira, o empregado fala, não, eu quero no sábado atravessar a ponte e ir para o Brasil, para a Argentina. Então, eles fecham um acordo de trabalho de 48 horas distribuídas durante os dias da semana. Eu fazendo aqui, estou fazendo meio o advogado do diabo, sou empresário e o Cláudio está fazendo o papel aqui de meu consultor. O Paraguai gosta de trabalhar para brasileiro? Como é que é essa relação internacional aí? Tem sido uma surpresa muito agradável e todas as empresas que lá instalamos têm conseguido fidelizar a mão de obra. Isso significa que é um forte indício de que o Paraguai gosta de trabalhar para o brasileiro. Até porque o empresário brasileiro, pagando o que se paga aqui, passa a ter um relacionamento totalmente diferenciado lá. Fica muito mais fácil de você ter uma relação mais aberta entre o funcionário e a empresa. Legal, né? O Cláudio tem muita experiência com negócios internacionais, já morou nos Estados Unidos, trabalhou em várias multinacionais, trabalhou no Citibank. E se você quiser pensar melhor ou ter a nossa ajuda, o nosso apoio sobre montar a sua empresa no Paraguai, você pode entrar em contato com a gente através do braspar.org. Nós temos uma empresa que auxilia empresários brasileiros a se instalarem no Paraguai, tudo de forma legal, legítima, para que possa aumentar os seus resultados. O mercado consumidor está no Brasil, então a ideia não é vender no Paraguai. Apesar de que existe algum mercado lá que também está crescendo muito, mas a ideia é vender no Brasil, manter os lucros no Brasil, gerar riqueza também no Brasil, através de benefícios e incentivos fiscais lá no Paraguai. Se você quiser saber mais sobre isso, entre em contato aí. Vou deixar o telefone aqui embaixo, o site e o e-mail do Cláudio é cláudio.braspar.org. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário, compartilhe com alguém que talvez precisa ver essa informação, mas não achou, então você vai patrocinar esse vídeo, esse conteúdo riquíssimo para essa pessoa, para o seu sócio, para o seu parceiro de negócio ou para alguém que você tenha falado aí sobre importação no Paraguai. E aí você ajuda a gente a disseminar cada vez mais essa geração de riqueza, aí através de negócios, através do empreendedorismo brasileiro, beleza? Então é isso. Um forte abraço. Eu sou o Rodrigo Giraldelli. A gente se vê nos próximos conteúdos. Até mais!